Música Fernando gosta de tudo, tudo E a gente começou a se preparar, fez aquele ciclo de amizade Eu, Jordão e mais dois amigos, um amigo comum dele que nem fazia CEPREN E em 2016 veio a primeira prova ali A gente achando que estava preparado, primeiro ano, a gente estava estudando muito forte já E nada, fizemos a prova, acho que tinham seis vagas, Jordão Em 2016? O E.B. Dez vagas no primeiro ano, falei, pô, dez vagas, cara Pouca coisa, gente, pô, pouca coisa, dez vagas, fizemos a primeira prova É, exato, exato E a gente fez a prova ali, eu fui o 67, se eu não me engano, 69 Falei, caraca, mas eu fiquei animado, né Tu vê ali o número de candidatos, mil e poucos candidatos Falei, pô, tô na ideia Mantendo essa batida aí, acho que dá pra chegar Aí, pô, passou o ano, a gente continuou estudando A gente sempre tentou alinhar os editais das três provas militares, né FAB, o Exército e a Marinha Porque assim, plano de carreira é o mesmo Salário mesmo, a gente quer um concurso militar pra se estabilizar e ficar tranquilo E aí veio 2017, FAB, uma vaga Falei, ah, vamos pra luta Uma vaga sempre, FAB Informática e Português A gente já vinha estudando português pro EB E aí, só que eu não tava tão focado na FAB, né Eu tinha uma estratégia de sempre tentar separar as minhas férias ali pra estudar na véspera da prova E eu nunca foquei totalmente pra esse concurso da FAB E veio a prova da FAB também, Vala Falei, cara, com uma vaga Não, não, isso foi 2017 Só que a FAB não mostra a colocação que você ficou Ela só mostra a colocação ali dos Da galera que é chamada pro exame, né Aí não tinha como saber, mas eu não fiz uma prova ruim, não Falei, vamos manter Aí veio Marinha Falei, vamos pra Marinha agora Informática e redação Fiz uma boa prova também, mas nada Falei, cara, tem alguma coisa errada aí Pô, não sei o que tá acontecendo E aí foi quando a gente iniciou o nosso grupo de estudo, né A gente já tinha iniciado em, foi 2017 que a gente iniciou A gente lendo alguns livros ali de concurso A gente via que o cara sempre recomendava A galera ter um grupo de estudo, né Pra compartilhar conhecimento Resolver questões juntos A gente criou um grupo de estudo A gente se reunia lá em casa todo sábado Todo sábado, eu o Jordão, o Irving E o outro amigo nosso, o Marcel A gente se reunia ali Pra estudar, fazer questões Cada um preparava uma prova de uma matéria Por exemplo, o Jordão pegava engenharia de software Eu pegava sistemas operacionais O outro pegava Linux O outro pegava redes Cada um preparava uma prova ali Com as questões bem elaboradas ali Pegava no que concurso Algum outro lugar Uma questão Até provas anteriores A gente sentava Cada um resolvia aquela prova A gente cronometrava o tempo E depois corrigia Um explicando pro outro as questões ali Que a gente tinha errado ali Ou que tinha mais dificuldade E aí veio o EB Chegou na prova do EB Eu preparei Nessas férias de 2017 Eu separei minhas férias Pra essa prova de 2017 Eu separei minhas férias Conversei com o meu chefe lá O coronel O coronel Vilela Até que me ajudou muito Nessa luta Eu peguei 30 dias cravados Antes da prova ali Eu peguei 30 dias de férias cravado Minhas férias terminaram no dia da prova E eu fui pra prova Confiante mais uma vez Só que o número de vagas Já tinha reduzido Já eram 6 4 vagas em 2017 Mas a gente tava muito confiante Acho que pra quem estuda Pra uma prova dessa nível Brasil Se o cara não tiver confiança Acordar sábado Que vai passar numa prova dessa aí Infelizmente o cara não pode nem tentar O cara tem que ter confiança E convicção que vai passar O cara tem que confiar no taco Eu preciso de uma vaga Eu vou estudar pra uma vaga E vou entrar E eu fui pra prova Pra aquela prova de 2017 ali Fiz uma boa prova Só que ainda não era a minha vez Eu fui o 25º colocado Se eu não me engano Mas a diferença desses 40, 50 candidatos ali Que tão naquela comissão de frente ali É mínima Duas, três questões que separam O primeiro, o segundo colocado Do 30º ali Então a diferença mínima Você vai ver ali Quando você começa a chegar Nessa comissão de frente Ele não quer dizer que você ficou Em 30º lugar Que você tá muito longe da vaga Não tá A diferença é mínima Tem um amigo que tá majorado Esse ano Que o primeiro colocado De administração Tirou acho que 31 Ele tirou 30 O Teotônio E tá em Tá em sexto lugar Mas tu vê que a diferença ali É muito pouca É uma É uma diferença mínima Mesmo desses lugares ali E eu fui o Acho que se não me engano O 25º lugar Eu não me recordo muito bem agora Eu falei cara Alguma coisa que eu tenho que reinventar aí Porque realmente A gente naquela batida de estudo ali Ano após ano Começa a se tornar um negócio cansativo Assim Eu só não estudava aos domingos 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 à tarde Então Pô Vim estudando de segunda Segunda-feira de manhã Sempre tava estudando Pegava o trem De manhã Celular fazendo questão Assistindo uma videoaula Chegava no trabalho Horário de almoço ali Tentava pegar um resumo Alguma coisa E Final do dia Sempre tentando resumir algum livro Incrementando com o material De excelência Que a gente recebia do CEPREN aqui Na verdade O principal é a gente tentar Absorver todo aquele conteúdo Do material do CEPREN Só que a gente tem que ter Um algo a mais no material Não adianta você chegar aqui Na sala de aula aqui E querer depois dar um passeio Porque o professor aqui Não deu O detalhe Pô O edital são 37 livros 52 livros edital Não adianta você chegar aqui Achando que Pô Que o Que o Que o Sérgio Que os outros professores aqui Excelentes professores Por sinal Vão chegar aqui Vão dar todo o conteúdo Aqui em sala de aula E um ano de curso Vai absorver tudo Vai chegar na prova Vai gabaritar Não é assim que funciona É uma faculdade em 30 sábados Então não adianta Você tem que ter Ir muito além do curso aqui O curso vai te direcionar Vai te dar os caminhos Das pedras ali Mas não tem jeito Cara Se você realmente Quer buscar essa aprovação Você tem que pegar o livro ali Tem que resumir Tem que chegar Ao ponto de Tentar entender a prova E ver o que é mais cobrado Nos outros anos ali E tentar mergulhar Nesses assuntos Para poder se aprofundar E chegar no nível Que a prova quer E aí Quando foi em 2017 Eu fiz essa prova do EB Mais uma vez Fui 27 colocado Não logrei êxito Mas eu continuei a batalha Conversando com a minha esposa Minha esposa me apoiou muito Nessa jornada Eu cheguei em casa Realmente com aquela sensação De que Não foi dessa vez Mais um ano de estudo Mas é o meu objetivo É o que eu quero Eu vou buscar Cheguei já No outro dia Eu já estava arrumando Minha mesa de novo Meus livros ali Limpando Dei ali uns dois Vou falar que eu comecei No outro dia seguinte Já estudar Dei ali uma semaninha De descanso E voltei com tudo De novo Buscando aprovação Até porque Me motivava Primeiro ano Eu fui 67 68 No segundo ano Eu já fui 27 Falei cara Pelo menos eu estou subindo O degrau Isso aí já é um motivador Por mais que Mas também isso não quer dizer Que se eu tivesse sido Abaixo Eu iria desistir Até porque A gente sempre conversa isso Cada prova é uma prova Então vai fazer a prova Da marinha um ano Tem gente que foi majorada Que até passou Um ano Chega no próximo ano Cada vez não entra nem na rela Porque cada prova É uma prova Um ano a prova vai chegar Cobrando mais engenharia de software Outro ano a prova pode cobrar Mais sistemas operacionais E aí vai ter uma matéria Ali um conteúdo Que você é mais forte Você se sente melhor Na prova A prova veio para você Por exemplo Eu trabalho com infraestrutura Rede de segurança Eu já sou dessa área Pô quando vem Geralmente vem uma questão Muito puxada De programação E quando eu estava no início Do estudo ali da caminhada Pô Pegava na curva né Porque eu não sou programador Mas eu vendo esses pontos fracos Também era onde eu atacava mais né Programação Engenharia de software Que são as coisas que eu não Não tinha tanta vivência profissional Então eram as áreas ali Que eu tentava buscar mais forte E aí veio a prova da FAB 2018 E eu já estava aí com Três anos de estudo Dois anos e pouco Três anos de estudo Estava me sentindo confiante Para essa prova Houve uma vaga de novo O FAB todo ano Vem com uma vaga E aí fui para a prova da FAB Fiz uma boa prova de informática Inclusive a gente tirou A mesma média ali Toda a galera da Da frente Nós tiramos todos A mesma média de informática Só em português O meu desempenho Não foi tão bom Eles chamaram 16 ou 15 15 para fazer os exames Eu devo ter ficado em 16 ou 17 Não sei qual foi a minha rela Fechou na porta E aí o Jordão Mas assim Como eu tinha um amigo ali Que estava dentro da rela E estava brigando Com essa vaga da FAB A gente se sentia motivado A gente estuda junto A gente troca mensagem A gente se fala todo dia E eu falei Pô cara Acho que eu estou no caminho Só que A mulher já tem até a sua Mas pior que as nossas esposas São amigas pra caramba E aí dá tudo certo E aí cara Quando a gente terminou A prova da FAB Foi um final de semana Eu falei Cara Jordão Acho que tem alguma coisa Errada aí Eu não sei o que está acontecendo Mas eu estou sempre Chegando perto ali Mas não está vindo a Nem saindo Pelo menos ali Majorado ali Para te dar aquela motivação Para continuar a estudar Que é quando tu começa A motivação maior Tu sai a primeira vez Na rela O Jordão Não cara Vamos sentar Vamos conversar Vamos ver o que tu está Fazendo de errado Até porque Concurseiro de mais tempo Já tem uma experiência Maior que eu E um grande amigo Que a vida me deu também E ele sentou Conversou comigo E falou Cara Vou te mostrar A planilha que eu tenho De revisões Como é que eu faço O meu ciclo de revisões Como é que tu está Revisando o teu conteúdo Falei Cara Não tenho revisado Muito conteúdo não Vou estudando assim Eu tenho meu cronograma De estudo Mas eu estou Resumindo o livro De redes aqui Aí uma semana Eu vou e pego De sistemas Operacionais Pô cara Está tudo errado Tu tem que revisar Isso aí com maior frequência Tu tem que estudar Mas tu tem que revisar Em pelo menos Quantas matérias são? 17? Pelo menos 17 a 20 dias Tu tem que fazer um ciclo de revisão Tu tem que rever tudo Falei Pô cara Mas isso é impossível Como é que eu vou revir Todas as matérias Em 17 dias? Cara Tu tem que ter o resumo Ali o rame ramezinho Ali pelo menos Para tu dar uma lida de manhã Falou Opa já revisei Linux Aí no outro dia Nem que tu estude Outra coisa de noite Mas no outro dia Tu pega sistemas operacionais No outro dia engenharia de software E no outro dia Java No outro dia Python E todo dia Você tem que ver uma matéria E revisar uma matéria Aí ele falou Vou te mandar Minha planilha de revisão Aqui A gente vai montar Um cronograma para você Eu falei Pô beleza cara E assim Uma das coisas Que eu acho muito importante Também é você Sempre tentar absorver De alguém Que tenha mais experiência Que você Um amigo Até um vídeo da internet Alguém que já foi aprovado Sempre aceitar os conselhos Eu sempre fui um cara Ele me conhece muito bem Que sempre aceitei conselhos Não sou aquele cara durão Que as vezes o cara Não aceita né Tu vai dar uma orientação Cara não Mas eu não gosto assim Eu faço assim Pô e o cara Que já vem uma experiência maior Tá sempre nas relações Ali dos aprovados Ali eu vou escutar o cara O cara tem mais experiência Que eu Meu amigo E ele me orientou Naquela criação de cronograma Ali eu falei Pô cara Interessante isso aqui E ele falou Cara no final de cada ciclo Você tem que medir O teu desempenho Tem que ver como é Que tá indo O teu desempenho De questões Como é que você tá Com acerto de questões Como é que você tá Como é que tá O teu desempenho O teu andamento Eu fiz 100 questões Acertei 70 Errei 30 Pô é uma margem boa Você tem que medir aquilo ali Pô fiz 100 questões Acertei 30 Errei 70 Pô Tem alguma coisa errada aí E aí você vai começar A ver onde são Os seus pontos fracos Falei Preparação pra prova da marinha Deste ano né E aí eu comecei a preparação A gente estudando forte Continuando com os encontros ali A gente criou até um Instagram aí Não sei se vocês já chegaram A ver Papiro Bisurado É um Instagram nosso Que já tem uma Uma galera boa ali Que a gente sempre tá Busca dar algumas dicas ali Que foi o Na verdade o nome Que a gente criou Pra esse grupo de amigos ali Que vinha estudando né E a gente se preparou Pra prova da marinha Chegou na prova da marinha Só que eu não tava tão focado Na edital da marinha E tem alguns livros ali da marinha Que divergem um pouco Dos livros do exército Mas chegou na marinha Eu fiz uma prova razoável Não saí confiante da prova Falei Cara mas Tá na mão de Deus Eu não sei o que vai dar Mas tá na mão de Deus E aí eu tava um dia Ela passou a prova da marinha Eu tava Mantendo ali também O exercício físico né Que é sempre importante Concurso militares Vem as etapas De 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 exercício físico E você não pode abrir mão Disso também Achar que pô É no futuro É Vou chegar ali Tranquilo Mas parece que não elimina Mas pô Realmente elimina Por exemplo Tem um amigo que foi aprovado agora Na prova de perito Da Polícia Federal Ele não é da área de informática Ele é biólogo Trabalha comigo lá no quartel Ele falou que Acho que 40% dos candidatos Foram eliminados agora No teste físico Essa semana Então a galera abre mão Do teste físico Aí o cara estuda 3, 4, 5 anos Chega lá na hora do teste físico O cara é reprovado Pode abrir mão de tudo Mas do teste Atividade Nem que você Ah não vou Mesmo dar uma corridinha segunda Uma corridinha na quadra Tenta balancear ali Pra tu não ficar paradão Pra não achar que chegar Depois na hora que tu foi aprovado Tu vai pegar uma semana Vai correr Vai fazer tudo que tem que fazer E tá safo Então é bom você tentar nivelar ali Eu fiz a prova da Marinha Não saí muito confiante Mas assim Eu já vi que Eu começava a pegar as provas ali E 80, 90% dos conteúdos da prova A gente tava sabendo Ficava entre uma, duas questões Três A gente já começava A mapear a prova Isso aqui eu vi Isso aqui tá no Presma Isso aqui tá no Summerville Isso aqui tá no Tannenbaum SO Essa questão aqui Porque a gente resumiu muitos livros Durante a caminhada também A gente fez isso Falou Cara São vários livros aqui Do edital de TI Tu resume SO Vou resumir Presma E assim A gente tentava intercalar o curso Com esse estudo do lado de fora E aí a gente saiu da prova da Marinha ali E como é que tu acha que foi Eu falei Cara, não sei Não dá pra ter uma noção ali A gente batendo algumas questões ali A gente viu que não tinha ido tão mal E aí eu tava lá na academia malhando E foi ele que me deu a minha primeira notícia lá A gente tinha saído na relação da Marinha Jordão 01 da Marinha E eu não tinha ido tão bem Mas tava dentro da relação ali Eu falei Pô, cara Já fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei a primeira relação que a gente saiu ali e tal Mas fiquei animado A gente foi lá Fez todos os testes da Marinha já esse ano Corrida, natação e tal Barriga, isso aí só ele Isso aí foi até 88 E aí a gente fez todos os testes da Marinha lá E assim Eu tinha me inscrevido como cota também No concurso da Marinha tinha uma vaga E eu tava dentro dessa vaga ali Até a relação inicial ali não tava Mas depois que saiu a prova de título Eu estaria dentro dessa vaga Só que eles recusaram a nossa pós-graduação E aí a gente caiu na relação O Jordão que tava em primeiro ali Caiu pra quinto lugar Que era a última vaga da Marinha Mas graças a Deus tá Tá dentro lá E eu saí da relação Eu tava em sexto lugar Nessa vaga de cota ali E caí Pra Não lembro Pra décimo primeiro e tal E aí A Marinha tem esse problema Porque a A prova de títulos da Marinha Ela faz uma mexida muito forte ali na relação Por exemplo Teve uma garota lá que tava em décimo primeiro lugar Foi pra primeiro lugar agora Era com a prova de título E aceitaram os títulos dela Infelizmente não aceitaram o nosso Eu saí dessa relação E o Jordão continuou E aí eu fiquei com aquela Tristeza no coração Eu falei Caraca Você tá perdendo essa vaga aí Por conta da Dessa pós Mas falei Cara Não posso desistir Tava próximo já do concurso do EB Falei Não vou deixar isso aí me atrapalhar não E aí já tinha programado Minhas férias de novo Pra estudar Mais 30 dias de férias Uma batida insana de estudo ali Durante as férias ali Tive realmente uma batida muito forte De 14 a 15 horas por dia Nas férias ali de estudo Minha esposa saia pra ir pra faculdade Sete horas da manhã Acordava Tomava café junto com ela Seis e pouco ali E embora Embora Sem cansaço Sem nada Claro o cansaço bate Tomando café Mas assim cara É o meu objetivo É o que eu quero E eu tenho que buscar até o final Eu sei que são Cinco vagas pro Brasil inteiro Pô Às vezes eu vou tá deitado aqui Vou tá assistindo na televisão Vou tá viajando Vou tá fazendo alguma coisa Meu concorrente vai tá estudando igual louco Prova em nível Brasil Até o Jordão é prova disso A gente tava até conversando ali fora Família da minha esposa Tem casa em Angra Vários finais de semana Minha esposa me chamava Não, minha mãe vai viajar Eu falei Não, tu pode ir com a tua mãe Que eu não vou não Pô, mas tu não vai Não tem nada a ver Um final de semana Eu falei Pô, eu não vou cara Tô batido aqui de estudo Eu tenho encontro aqui Com a galera aqui A gente tá focado A gente tá focado aqui Hoje ela entende Eu falei A gente tá focado aqui E aí vários feriados e tal Ela sempre com a mãe dela ali Eu falei Cara, vai Porque até porque tu ficar dentro de casa aqui É uma covardia que eu vou fazer com você Que eu vou ficar trancado no quarto aqui estudando E a gente, pô Claro que eu separava o tempo pra minha esposa Você tem que saber também Dividir isso aí Você não pode largar a mão da tua família Mas assim Aqueles eventos que você tava acostumado a fazer Quando você não estudava Vai ter que mudar um pouquinho Não tem como ser igual Costumaram pegar sabadão e ir pra praia Essa rotina foi começando a mudar Porque, pô A gente tá estudando pra um concurso Que a realidade São cinco, quatro vagas pro Brasil inteiro Então A gente sabe que realmente Se eu estiver na praia lá Infelizmente meu candidato Infelizmente pra ele Tá estudando lá do outro lado A realidade é essa E não adianta eu querer ficar me enganando também E falar Não, pô, tá tranquilo Eu vou aqui um sábado E E vou Vou ficar tranquilo Segunda-feira eu tiro meu presencial Prejuízo Aí que a gente tava até falando ali mais uma vez Parece que não Mas se você pegar um sábado Eu vou Depois eu tiro prejuízo No próximo sábado também Depois eu tiro prejuízo Sábado, pô Quantas horas líquidas eu estudarei esse sábado? Três horas E no próximo? Mais três E mais três E mais três E se você for somando isso aí Chega no final do ciclo Você perdeu trinta, quarenta, cinquenta horas de estudo É metade de um livro aí Que você resumiria Um livro aí grande É uma questão que você perde na trave Na prova Aquela que bate na trave Pô, essa eu poderia ter acertado É aquela que faltou Exatamente E aí eu continuei nessa batida de estudo aí E aí assim Eu acho que o CEPREM foi essencial Nessa nossa trajetória Inclusive nesse último ano aí Até parabenizar o professor Sérgio aqui Não pela presença dele Mas ele teve um acerto ali fundamental Que ele pegou Pegou as Ienes na véspera de prova ali Pegou a Iene Iso NBR A vinte e sete mil e trinta e dois Vinte e sete mil e quatro Vinte e sete mil e cinco Classificação da informação Assim, ele foi certeiro ali Nos slides do Sérgio ali Eu acho que tinha umas Cinco questões da prova Cinco ou seis questões Não vou saber agora mensurar aqui Quantas questões Mas cara, quando a gente saiu na hora Na saída da prova do EB Que a gente terminou a prova Falei, cara, sacanagem não A gente tem que ir lá dar um abraço no Sérgio Porque o cara, eu acho que Esse ano, ele Não que os outros anos Todo ano eles arrebentaram aqui Nas apostilas Pegasse sempre o CEPREN Ele tá batendo ali Todas as questões na prova O conteúdo sempre tá alinhado Mas esse ano com essa NBR aí Pro Sérgio Eu acho que em quatro slides Ele matou cinco questões Na prova que tem Quarenta de informática Isso só da NBR Aí eu falei, caraca Esses slides do Sérgio A gente pegou slides na semana antes No sprint final Falei, vamos Falei, vamos Apareceu o edital Pelo grupo Pelo grupo você mandou Eu peguei a apostila E aí vim alinhando O nosso estudo E sempre olhando as apostilas do CEPREN Fazendo um resumo ali É uma das coisas que eu gostava de fazer muito também Sempre que tava resumindo Eu tinha os resumos ali no No computador, no notebook Mas eu sempre fazia meus resumos manuscritos Porque eu tenho muita facilidade Porque eu tenho muita facilidade de memorizar Mas isso aí vai de cada um Acho que cada um tem um método de estudo ali Não pode adianta eu chegar Eu fiz assim e vai dar certo pra todo mundo Acho que a pessoa tem que se adequar ali Com a melhor maneira de estudar Que se agrada mais E assim, sabe quando a gente fez a prova do EB Eu saí, pô Ainda dei um mole no final da prova Transcrevendo o cartão resposta Quando chegou na questão 37 Eu marquei letra A Vou até deixar atenção pra vocês em relação a isso Eu marquei letra A Fui olhar na prova Quando eu voltei, peguei a 38 Marquei D Marquei na 37 de novo Perdi a questão 37 Falei, meu Deus do céu Faltava Acho que faltavam 20 minutos pra acabar a prova Falei, cara, fiquei desesperado, cara Olhei Falei, cara, tá na mão de Deus Tentei desumar lá com o fiscal, lógico Pra tentar trocar Mas também não daria tempo Tava meio que na correria Porque assim, eu busco sempre Aproveitar as 4 horas de prova, cara Dificilmente eu vou fazer uma prova Ah, terminei a prova em 2 horas Uma prova que tem 4 horas Eu terminei em 2 horas Pô, isso aí Pelo menos pra mim não funciona Prova tem 4 horas Eu vou terminar a prova em 3 horas e 55 3 horas e 56 Por exemplo, se é uma prova que tem redação Eu faço a redação primeiro Que é uma coisa que... Isso é um conceito meu Uma coisa que leva mais tempo Até pra transcrever depois E depois eu faço a prova Rápido Rápido não Olhando as questões que eu já sei Passando E deixo as que eu não sei pro final E aí eu só vou transcrever Pro cartão resposta Quando eu finalizar a prova Mas pra transcrever no cartão resposta Leva menos tempo Eu sempre tomei muito cuidado, cara Isso nunca tinha acontecido comigo De errar um cartão resposta Não é o primeiro concurso que eu faço Militares, pô, são 3 anos Fazendo um concurso militar Mas a gente fez transpetro Fez vários outros concursos aí também Nunca tinha errado o cartão resposta Sempre atencioso O Joel sempre deu essas dicas aqui O pessoal do CEPREM Sempre nos orientou muito bem Em relação a isso Falou, cara Vai transcrever pro cartão resposta Presta atenção Pô, bota a caneta ali Uma outra caneta Pra marcar Confere se tá na linha Cara, só que na hora do calor Da emoção ali Não sei Acho que era pra Dar mais emoção Na hora da vaga Aí eu fiquei preocupado Porque eu falei Caraca, mas eu errei essa questão E tal E depois que eu entreguei Eu fiquei pilhado E cheguei em casa Falei, pô, será que ele ali Pode me eliminar, cara Aquela questão Aí fui pro edital Aí peguei o edital Comecei a ler o edital inteiro Comecei a ler o edital inteiro E eu vi lá Que chegou umas coisas É erro de No preenchimento do cartão resposta Elimino o candidato Errou na marca Pô, cara Eu fiquei pilhado Com aquilo ali Porque eu sabia Que eu tinha feito Uma boa prova Falei, cara Não é possível Eu vou perder mais um ano Por ter errado o cartão resposta Cara, eu fiquei pilhado Olhei o primeiro dia Falei, cara Não é possível Deve ter algum detalhe No edital que fala Que eu quero perder a questão Se eu perder a questão Tá na ideia Perder a prova Por conta de uma questão Aí eu li o edital de novo Na quarta-feira E eu vi lá Que realmente Tinha uma linha mais abaixo Que eu falava Errou Errando A questão será eliminada Caso dupla marcação Em caso de dupla marcação Fiquei mais tranquilo Aí depois eu dei até Uma conferida Falei, cara Acho que essa 37 Eu erraria mesmo Não me recordo agora Qual era a questão Mas eu não acertaria Essa questão E aí a gente saiu da prova E a gente batendo A prova ali do lado de fora A gente viu que Tinha, acho que Feito uma boa prova Falei, cara Tô na ideia Eu só quero ser melhor Do que eu fui No ano passado E são cinco vagas Eu falei, pô Se pelo menos a gente ficar na rela Até conversei com o Jardão Falei, tu acha que dá pra gente Ficar na rela De majorada ali Ele falou, pô, cara Acho que a gente fez uma boa prova Dá pra Falei, tá bom, cara Vou majorar ali na Marinha O da Marinha ainda não tá definitivo É assim Eu tô saído da relação Mas a gente entrou com recurso Por conta da pós-graduação Nossa pós-graduação É gerenciamento de projetos Uma das matérias que é cobrada No edital de informática Da Marinha Tem lá gerenciamento de projetos Planejamento O escopo Tá tudo ali no edital E eles não aceitaram a pós Inclusive a gente fez essa pós Pra essa prova Infelizmente eles não aceitaram Mas assim A gente entrou com recurso lá O resultado do recurso só sai em janeiro Então eu não sei ainda Como é que vai ficar Essa classificação final Da Marinha Pode ser que eles aceitem Nossa pós ali Eu volto no minuto de vaga Não sei E aí cara Foi A gente saiu Conversou ali Eu falei Pô Jordão e aí Ele falou Pô acho que a gente fez Uma boa prova de novo Os outros colegas também Acharam que tinham feito Uma boa prova Eu falei Pô cara Vou pegar mais uma semaninha De descanso O resultado demorava um mês Um mês Um mês certinho Mas essa Ele é muito Realmente muito organizado Com cronograma Se ele botar Que vai sair dia 23 Realmente vai sair dia 23 A Marinha Às vezes já foge um pouquinho Ali do escopo Desse cronograma deles E aí quando passou A primeira semana Eu falei Jordão Cara Acho que eu fiz Uma boa prova Mas eu já vou começar A dar uma papirada De novo aqui Porque Parece que não Mas você fica nessa expectativa De um mês Esperando o resultado E tu não passa Tu perdeu um mês Perdeu um mês Enquanto o cara Que não fez a prova Que não foi bem Já está estudando um mês O cara já vai me atropelar Na próxima prova Aí eu falei Pô vou pelo menos Dando uma lida Dos meus resumos Aqui devagarinho Esperando esse resultado Da prova aí E vou fazendo Umas questões Aí eu tenho Um aplicativo Do QConcurso E de outro Outro site Também no celular Eu ia de trem Para o trabalho Questões Fazendo ali 20 a 30 questões Mas Pô assunto que eu não conheço Aí eu vou Para uma postila Pego ali Um livro Alguma coisa Para tentar me aprofundar E sempre incrementando Esses assuntos Esses assuntos das questões Aqui nos meus resumos Também E aí fui fazendo Questões ali Só que pô cara Tu fica naquela expectativa De quando tu faz Uma boa prova Parece que fica uma rédea Te puxando ali Tu não consegue estudar Na mesma batida Mas assim Eu continuei estudando Não na frequência Que eu vim estudando Todos os anos anteriores Mas eu vim estudando Regularmente ali Uma horinha por dia 40 minutos Um dia Uma hora e meia Duas horas ali Outro dia não estudava Mas eu continuava ali E sempre Trabalhando em cima Do meu cronograma Hoje eu tenho que estudar O que? Sistemas operacionais? Vou lá Pegar meu resuminho De sistemas operacionais Questões Fiz ali o número de questões Via quantas eu acertei Mais ou menos E tal E mantinha E aí eu estava indo Para o Para o dentista Fazer uma cirurgia No dia do resultado da prova F5 direto Lá na página Análise sair Ele só publica Um resultado Cara 5 horas da tarde Tipo Desde 8 horas da manhã Andando no F5 Falei Cara nada Jordão Nada Irving Pô nada Falei Pô tem uma cirurgia No dente Que eu estou marcado É uma cirurgia Até um pouco demorada Eu vou fazer Acho que estava marcado Para 3 e meia Falei Ah Então Está na mão de Deus Vamos deixar Essa rela aí Para depois Aí meu celular Estava com 7% De bateria Olha eu falei Pô 7% De bateria É vala Desliguei o celular Aí Pô Chegou em Deodoro Liguei o celular Deu uma atualizada Na página Nada Aí desliguei o celular De novo Pô quando estava chegando Ali perto do dentista Já Que era em Mesquita Aqui Pô quando eu liguei o celular O Jordão me ligou Pô cara Tu está dando Número de vagas E tal Então assim Eu aconselho Que eu deixo para vocês Não desistir do sonho Bater nessa Levar essa batida De estudos Até o final Acreditar Que é possível Assim Há 3 anos atrás Eu estava aqui Na mesma situação Que vocês aqui Sentando Vendo depoimentos De outros colegas Aqui E eu falava Pô Se Deus quiser Minha hora vai chegar Porque eu sempre acreditei Que seria possível Não vou ficar aqui Perdendo 1, 2, 3 anos De estudo aqui Sem acreditar No meu potencial Na minha capacidade Eu tenho que olhar Que tem 3 números de vagas Eu preciso de uma Isso aí realmente Não é mentira Às vezes o cara Vê ali 3 números de vagas Pô mas 3 números de vagas Pô é complicado 4 números de vagas É difícil demais Mas se ficar olhando Por essa circunstância Aí cara Vão entrar 3 ali Vão ter 3 aprovados E a galera Vai entrar naquele número De vagas ali Então assim Essa dica aí Que eu deixo pra vocês Espero ter ajudado E bom dia a todos E bom dia a todos aí